Olá pessoal, Danilo Santos abrindo mais um vídeo. Gostaria de mostrar para vocês como é que está a minha roça aqui e dar uma dica a vocês de irrigação. Se você é novo eu gostaria de convidar vocês a deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar os vídeos futuro. Valeu? Vamos lá. Aqui tem minhas duas liras de batata. Aqui é batata branca. Aqui tem uma abogreira. Já tem uma broguinha aqui. Só botou uma filha única. Tá botando outras mas está amarelando. Deixa eu ver se tem aqui ainda. Não sei não. Aqui. Olha. Aí. Botou amarela. Essas aí eu já sei que não vai vingar. Aqui tem as quiabas, macaxeiras. Eu planto elas de etapa para não chegar tudo de uma vez. Macaxeira para café, para a família. Aí a gente vamos tirando de etapa. Pronta um pouquinho. Aí um mês depois, 15 dias. 15 dias, um mês depois, planta mais um pouco. Aí ela nunca chega tudo de uma vez. Tem aquela quadra ali que a gente está colhendo. caixinha de banana ali. Aí tem essa quadra daqui que já é mais nova do que essa. Aí tem outra parte lá no fundo que é mais nova do que essa daqui. E tem uma que eu plantei semana passada. que não está começando a nascer ainda. Aí outro caixinha de banana. Vou dar um pano orálico aqui para vocês. que é um acampamento. Acampamento sem terra. Pézinho de ciriguela aí. Mais velho. Mas não está botando. O que eu plantei por último. Mais novo. Já está botando. Esse aqui é o feijão. Feijão fradinho que eu deixei para semente. feijão branco. Feijão fradinho. Eu quero ver se eu vou plantar aqui o corujinha. Minha mãe planta. Diz que tem uma produção bem boa. Bastante boa. Pra plantar ali embaixo na cena ali embaixo perto de ciriguela é o machixe. O guiabo está começando a florar agora. Agora boa o cachorro começou a fazer uma zoadinha ali. Mas dá para ir. Tem uns tomates, pepino. Está começando agora. E agora vamos para a indicação para o vídeo não ficar muito longo. Aqui tudo é pepino. Para mudar. Pepino grande. Pimentãozinho começando a produzir. E aqui é a dica. Botar as garrafas para irrigação. Aqui é o escorre. Aqui eu enchi elas ontem. Como esse aqui eu abri mais um pouco. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Está um pouco duro. Vamos ver se essa garrafa aqui é maior. Tem mais estabilidade. Aí. Consegui. Aqui. A garrafa. Um pedaço de contornete. Para poder ficar gotejando. Vou botar aqui. Já boto no lugar. Aí aqui é assim. O dia todo. Eu enchi ontem essas garrafas. Aí. Ele está aí. Pega a dica aí. Para você usar na roça de vocês. Essa aqui é a parte de couve. Está precisando de uma adubação. Mas já vou fazer. Logo mais em breve. Vou adubar eles. Vocês vêem. Quando eu adubar. Que ele. Ganha força. Eu volto com vocês. Vou mostrar. Que é o maracujá. Eu mudei ontem. Aí. Como o contornete está mais novo. A garrafa seca mais rápido. O manjericão. E o tomate. Tomate. Cereja. Ali. Está começando a florar. Agora também. E para lá. Tem mais um pouquinho. De quiabo. E macaxeira. Aqui. Essa aqui. Essa parte aqui. Eu plantei. Há pouco por dia. Tinha uns pezinhos. Já plantado. Mais velho. Mas. Eu plantei. Essa aqui. Recentemente. Não está. Começou. Alguns pés. Começou a nascer. Ah. Sim. Aqui é o. Aqui é melão. Carreira de melão. Aqui. Agora falta limpar esse outro pedacinho aí. Para poder. Prantar. Também. Mas eu só vou plantar. Quando essa daqui. Já tiver. Grandinha. Já. Tiver com dois palmos. Tiver pouco menor do que essa. É que eu vou plantar aquela outra parte do fundo. É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo. Eu sou Danilo Santos. E é um prazer ter você por aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Para acompanhar os vídeos futuros. Valeu. Até a próxima.